Essa decisão de licenciar, porque hoje, queira ou não queira, temos lá um problema, tem um passivo que nós temos que zerar, e a primeira coisa é a gente partir do princípio de que tem alguém licenciado, para depois a gente fiscalizar o que não está licenciado, o que não se enquadra dentro das licenças. E mais, chamar para essa discussão de fiscalização o próprio DNPM. Entendemos nós, não sei se tem algum conselheiro aqui do DNPM presente, mas entendemos nós que o peso na área ambiental, quando se trata de garimbo, ele está ficando muito grande, quando nós temos que repartir um pouco mais, até porque, se você tem alguém lavrando em uma área que não é permitida, que não tem autórroga, ou que a autórroga é de outrem, o principal agente fiscalizador de isso seria o DNPM. E hoje o IBAMA, o IBAMA, puxando para si toda essa carga, e carregando todo o ônus e todo o desgaste que essa atividade sempre causou. Porque, quando se fala em garimbo, parece que a gente está falando de uma atividade monstruosa, uma coisa feia, horrorosa. E a gente sabe que, nos países, em primeiro lugar, o garimbo é utilizado como fator de geração de emprego e renda e desenvolvimento. Desde, claramente, que a gente busque a adequação, a sustentabilidade, o controle e o monitoramento da ação. E é isso que nós estamos propondo, um monitoramento maior, através desse espaço temporal, de uma licença de um ano, dois anos, mas com um acompanhamento trimestral, ou semestral, se, assim, os senhores acharem que é o correto a gente licenciar com essas condicionantes. Eu vou, agora, abrir a palavra para os conselheiros que precisarem se inscrever para discutir o assunto. Por favor, tenha vontade. Bom dia a todos. Sou o Hugo, chefe da divisão técnica do IBAMA, do estado do Amazonas. Sobre a questão do garimbo, eu queria trazer para o conselho um pouco da experiência prática que o IBAMA tem ao fiscalizar essa atividade. Quer dizer que eu, pessoalmente, estive nas duas operações do IBAMA sobre o garimbo aqui no estado do Amazonas. Foi no Jardia Tuba e no Rio Madeira, essa mais recentemente. Estive coordenando as duas operações. Em geral, com todos os garimpeiros com que a gente conversou em campo, a gente percebe que aquela atividade desenvolvida por eles está muito longe de ser uma atividade que traz alguma sustentabilidade econômica ou ambiental para as próprias pessoas que estão envolvidas naquela ação. Não há nenhum garimpeiro com o qual a gente conversou no campo, e foram vários, né? Imagina que uma balsa de garimbo tem, em média, seis pessoas trabalhando. Ao longo desse processo, nós abordamos cerca de mais de 50 balsas. Então, nenhum garimpeiro se orgulha daquela atividade que ele desenvolve. Nenhum garimpeiro se sente satisfeito com aquela atividade. Muito pelo contrário, ele é, de certa forma, empurrado para aquela atividade legal diante da impossibilidade de desenvolver algum outro trabalho ali que traga uma sustentação para a família dele. Ou seja, o movimento de entrada de uma população dentro do garimpo é muito semelhante também a entrada de uma população dentro do tráfico de drogas. A pessoa é empurrada para aquela atividade legal diante de uma fragilidade social e de uma ausência de políticas públicas voltadas para aquela pessoa. Então, não é, de longe, não é uma atividade sustentável, uma atividade digna. A gente percebe que nenhum daqueles trabalhadores possui equipamentos básicos de proteção individual. Eles não possuem treinamento para poder lidar com aqueles equipamentos ou com aqueles produtos tóxicos. Aquelas balsas, elas possuem uma estrutura muito precária. As balsas, elas, se não tiverem, diariamente, praticamente a cada hora, dando manutenção, elas afundam. Ou seja, umas estruturas que apresentam risco para quem está operando elas. Não existem equipamentos de segurança, não existem treinamento. Enfim, são atividades que são muito precárias. Muito precárias. E, enfim, essa é a questão mais social que está envolvida naquele trabalho. A gente percebe também, e assim, o Ibama com muito, muita... A gente com, até com, como é que eu vou dizer assim, com assustado, né? Ao ver que depois de todos esses eventos que ocorreram, o... É colocado no SEMAAM, a liberação do garimbo. Ou seja, depois de tudo que ocorre, de toda essa atividade legal, de tudo que está envolvido nisso, associado ao tráfico de drogas, evasão de divisas, ao tráfico de armas, o que a gente chega aqui é que o conselho coloca para a plenária uma... Uma iniciativa de legalização da atividade. Então, isso a gente vê, assim, a gente fica até assustado quando vê uma situação dessa. Com relação aos argumentos que foram colocados, a gente entende o seguinte. A licença, em primeiro lugar, a licença, ela foi dada como inválida. Não é como retomar uma licença inválida, validar ela novamente depois que um ato administrativo disse que aquela licença não vale mais. Ou seja, o processo teria que ser reiniciado desde o início. Teria que ser apresentado estudo de impacto ambiental, tem que ser apresentado... Tem que ser feito audiência pública, tem que ser feito termo de referência, tem que ser reiniciado com o licenciamento ambiental. A retirada de um item da resolução para legalizar é algo que, para o IBAM, é inconcebível. A gente não... É sério, a gente está assustado com o que foi colocado. Se vocês vão retirar um item da resolução, porque não existe estudo técnico para saber se aquele produto... Qual o efeito que aquele produto causa nas pessoas no meio ambiente, pelo princípio da precaução, que é um princípio do direito ambiental, você tem que manter a proibição. Eu até... Até a gente... A gente estava até pensando, enquanto vocês explicavam, eu estava querendo comprar um daqueles... daqueles cigarros eletrônicos, e eles são proibidos, né? A comercialização. Por quê? Porque não se sabe quais são os efeitos que causam o organismo. Então, a Anvisa, todos os órgãos de regulação, eles primeiro proíbem, para depois fazer um estudo, para saber quais são os efeitos que causa na pessoa. Porque isso é princípio da precaução. Entendeu? Então, assim, primeiro... Não tem como você... Ah, vou liberar para depois fazer o estudo do que causa. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Então, tem que proibir. Depois faz estudo, depois identifica quais são os efeitos que o produto pode causar no meio ambiente, nos organismos das pessoas. Esse é o caminho. E eu vou dizer a vocês. O Ibama, ele perdeu, no sul do Amazonas, uma unidade. Para esse grupo, que hoje está aqui querendo legalizar a sua atividade. O Ibama perdeu isso. Mas agora, se o Semaã aprovar esse tipo de coisa, o Semaã vai perder muito mais. O Semaã vai perder muito mais do que o Ibama perdeu. A gente perdeu uma unidade, a gente reconstrói. Agora, a moral é muito difícil de reconstruir. Então, o Semaã tem que tomar consciência do que está sendo colocado aqui. O Ibama é veementemente contra esse tipo de postura. e continuará contra. Então, o Semaã se vai poder falar. Obrigado. O Ibama. O Ibama está fazendo o papel dele. e tentar defender o meio deles. Mas nós temos que olhar a questão social. Como você vê, a multiplicação aí, como foi colocada, multipliquei 50 pausas dessas com 6 pessoas dentro. Parece que todo trabalho é digno, desde que seja responsável e legal. Eu, representante do Conselho de Engenharia, parece que, quando são feitos com profissionais qualificados, dentro da legalidade, e que venha cumprir as normas, não tem problema em legalizar um garimpo. Parece que é uma atividade que é rentável. Entendeu? O que não pode é eles continuarem com destino e a gente aqui, esperando que aconteça o que aconteceu lá em Imaetá, assim como existe em Jacurá, em Alto Solimões, a gente sabe que tem mais de 5 garimpos aqui em processo dentro do IPM, acho que no Ibama também, para legalização. Entendeu? Acontecer esse fato? Talvez pela moralidade de alguns jogos. Não vou dizendo qual. Talvez do DNPM, talvez do IPA, não sei. Mas, talvez, há quanto tempo essa atividade vem acontecendo no nosso Estado? Há quanto tempo vem acontecendo essa atividade no nosso Estado? Então, acho que há uma reflexão assim, para que o Conselho defina de uma certa maneira se vai legalizar ou não, e qual a alternativa que vão dar para esse povo. Porque, eu quero dizer para vocês, eu sou do interior, eu fui secretário de meio ambiente de Jacurá, e lá tem um garimpo clandestino. Entendeu? Na época lá, a gente tirou todo mundo, a Polícia Federal foi lá e tirou tudo lá de novo. Estão tudo lá de novo. Sabe por quê? Está lá o processo rodando para tentar legalizar. E aí? Vão explodir de novo a rebalça das pessoas lá, e não dar uma solução para eles? Eu acho que nós temos que... Aqui, esse conselho, eu acho que é para isso. É para a gente tentar sensibilizar, olhar dos dois lados, ver o que é possível e o que não é. O que não pode, eu acho, é a gente ser muito radical nos nossos posicionamentos, entendeu? E achar que proibindo resolve o problema. Não resolve. Esse proibido, eles vão continuar com o destino. Eu acho que nós temos que ver uma maneira, e se for um requisito, que se analise da melhor maneira possível, que crie... Estou sugerindo agora que crie um grupo de trabalho para analisar os pontos dentro da resolução, entendeu? Com a parte técnica do IPAM, e, se possível, IBAMA e DNPM, para a gente analisar um grupo do CEMAN. O que é que é possível fazer? O que é que é possível fazer para amenizar? Porque se você imaginar que tinha 50 balcinhas lá, em Japão tem 100. Multiplique isso por 6, como você acabou de falar, para 600 pessoas dentro de um garimpo. Multiplique no Alto Sol de Mães, no Jardim Atul, quantas balcinhas tem lá. Então, isso são pessoas que estão tentando sobreviver. E nós aqui, como representantes desse conselho, nós temos que ter uma solução. Nós temos que dar uma alternativa. O ESC, quando o secretário trouxe para o conselho, é atrás disso. É de uma alternativa. Porque tomar decisão erradica é muito fácil. Atrás de uma mesa, baixar uma proibição e compras. Eu acho que não é isso. Eu acho que esse conselho tem que ter outro olhar, tem que olhar a sensibilidade, de uma certa maneira, as pessoas que estão envolvidas nisso, os órgãos que estão envolvidos nisso, e tentar achar uma solução. Eu acho que é... O encaminhamento que eu dou é que cria um grupo de trabalho com os envolvidos, com os técnicos que estão dentro desse conselho. E acho uma solução para que não venha a acontecer o que já aconteceu. Mas nós temos aqui para tentar resolver e prevenir antes que mais ações dessas aconteçam e mais pessoas prejudicadas com essas ações. Isso que é isso. Primeiramente, eu acho importante esclarecer, que em nenhum momento se falou em legalizar de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Se você prestar atenção na leitura da ata que foi feita pelo doutor Fábio, como eu estou no grupo técnico que foi formado aqui no âmbito do SEMA, eu posso ir assegurar isso, a ideia é justamente o contrário. Que antes de se tomar qualquer decisão a respeito dessa situação, se muda, se não muda a resolução, a ideia é que se faça um exame de laboratório que vai gerar um laudo, que inclusive vai ter uma contraprova e somente a partir dos resultados desse exame se deliberará ou não a respeito da modificação dos artigos tal qual a Codan solicitou. Até mesmo pelo princípio da precaução. nenhum de nós aqui seria inconsequente de liberar uma atividade sem saber os riscos que efetivamente está causando tanto o meio ambiente quanto a economia. Como ele bem disse, do CREA, existem vários fatores envolvidos. Nós estamos aqui para tutelar o meio ambiente e o meio ambiente engloba tudo, inclusive as pessoas que vivem dessa atividade. não adianta realmente ser radical e dizer a partir de agora está tudo proibido, porque se a gente fizer, tiver em mãos esses laudos e esses laudos comprovarem que existe como ajustar esses níveis de contaminação, por que não fazê-los? Entendeu? Então, eu acredito que houve um equívoco na sua interpretação. Em momento algum, foi dito por qualquer um dos participantes da mesa que isso seria deliberado dessa forma. O que foi dito, que se colocou para a deliberação no conselho, foi apenas a ata que foi gerada da reunião do grupo técnico, que já, inclusive, existe CREA, e que a gente precisa ter conhecimento dos dados técnicos também, do que compõem essas amostras, para aí, então, poder se posicionar. A gente não tem como se posicionar sem isso, exatamente porque não havia sido feito. Então, a gente só vai trabalhar em cima de coisas concretas. E a gente só tem uma coisa concreta quando soubesse ter ou não contaminante e qual é o percentual disso. Bem, ou, deixa eu fazer uma consideração em relação à sua fala. Respeito muito a posição do Ibama, até porque sou da casa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Na sua experiência no campo, eu também tive, tive sentado no lugar que vou sentar durante mais de uma década. E desmontei pessoalmente aquele garimpo duas vezes, antes de ele ser licenciado. mas desmontei mesmo. Tirei todos os equipamentos que estão lá no Ibama. Até hoje, alguns estão em outros municípios que nós doamos as bombas. Eu acho que o Cícero participou com a gente em alguma dessas operações. E, assim, o garimpo está lá há 40 anos. O que o Ibama fez, junto com esse conselho da última vez, foi buscar dar a regularidade e trazer para a legalidade aquelas pessoas e aquela atividade. Não licenciar hoje, muito cômodo nosso. Seria muito legal dizer, ó, acabou. E vamos continuar fularipando lá, vamos continuar fazendo a êxito sem nenhum tipo de controle. O que nós estamos propondo é o mínimo de controle para uma situação de continuidade de várias décadas. De várias décadas. E, em momento algum, o Ibaã e a SEMA, muito menos eu, propomos legalizar tráfico de drogas ou de armas, ou trabalho escravo, ou infantil, ou seja lá, algum tipo de crime esteja ocorrendo. Agora, é bom que você lembra da minha primeira fala como todo o Conselho. O crime ambiental, senhores, lá nos anos de 2003, nós fizemos uma apresentação no Congresso Nacional para mostrar que o crime ambiental sempre é carregado por pelo menos mais sete outros crimes que não são competência dos órgãos ambientais. Ele tem o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a invasão de terra, a exploração do trabalho infantil, enfim. Agora, nós não podemos aqui assumir o ponto de vista ambiental esse ônus que não é nosso. A polícia civil tem que ser acionada, o Ministério do Trabalho tem que ser acionado, a Vigilância Sanitária tem que fazer, cada um a sua parte, a Marinha poderia ter tirado as balsas. Ela está lá no meio do rio, mas ninguém fez isso porque tem uma questão social. nós estamos falando de 15 mil pessoas que estão comendo, se não ganhando dinheiro, estão comendo daquela atividade no momento em que o país tem 14 milhões de desempregados. E me desculpa, Hugo, e ao conselho todo, mas a gente precisa ter uma visão um pouco maior. O garimpeiro é um trabalhador. E a gente sabe o seguinte, se você for para um chão da fábrica do Distrito Industrial, você vai encontrar um operário ganhando salário mínimo e quem está rico é o patrão, é o dono da loja. E o garimpe não vai ser diferente. Você vai ter lá o operário que está lá garimpando, ralando, e vai ter alguém lá na ponta que vai estar enricando. Isso é o capitalismo. E não é o meio ambiente, não é o rio pano, não é a Sema, não é o rio pano que vai resumir essa situação. Me desculpe. Um outro ponto na sua fala é que a licença não foi renovada por conta de uma condicionante não cumprida. Nós não precisamos, em nosso entendimento, e isso é discricionário nosso, o rio pano da Sema, churro com esse conceito, renovar a licença. Fazer um termo de ajustamento de conduta, que é o que nós estamos propondo, primeiramente, para corrigir o ponto, a condicionante que não foi cumprida por questões técnicas, não somente, e aí partir para o licenciamento, e aí vem a nossa propositura de um licenciamento com um acompanhamento mais próximo. Inclusive, teve um fato aqui que nós não colocamos, mas o secretário Marcelo e o governador amazonino tiveram reunidos com as cooperativas e foi proposto a eles a criação de uma taxa de controle de fiscalização para que o IBAMA possa abrir um escritório em Magigoré e outro em Maitá para aumentar o controle em cima do garimbo. inclusive conversaram com o superintendente do IBAMA, do Tolerante, para que nos cedesse às instalações do IBAMA em Magigoré o que prontamente fomos atendidos para funcionamento desse posto. Então, essa minha fala só a título de esclarecimento ou da função que você falou. agora, o Conselho vai deliberar. Se o Conselho disser que nós não vamos licenciar, nós não vamos licenciar e vamos deixar, então, lá mais uma solução de continuidade no país, eles continuarem garimpando do mesmo jeito como sempre, porque tirar aquelas mil balsas de lá, eu ainda estou por ver alguém tirar e não deixar contatos. Até porque, repito, nós não podemos carregar uma problemática que não é só ambiental. Se as balsas não têm condições, a Marinha, a Capitania dos Póveis deveriam estar fazendo alguma coisa, mas ninguém quer fazer nada. Todo mundo quer depositar os ônus da questão ambiental e o ônus dessa atividade. Então, mais uma vez, vamos deixar a palavra, a palavra está franqueada, está aberta para a gente discutir, exaurir o assunto se for necessário, mas nós precisamos pensar em todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma, para que a gente tome aqui uma decisão mais coerente. em fazer o conselho. O conselho... O IPAM também tem a mesma linha de pensamento. Mas hoje nós temos, sobretudo, o condão por conta da Lei Complementar 140 de licenciar todas as atividades. Ela praticamente saiu do IBAMA, está tudo nos Estados. E é uma autonomia que a gente preserva a unha dos identes. Porque é importante. Estamos próximos de ir muito mais direto com a população que precisa da gente. Eu queria colocar como contraponto para a sua argumentação o seguinte. Eu tenho um estudo aqui, que foi publicado na revista Pegada, que é do professor do Instituto Federal do IPAM, e mais uma vez, do Engenharia Bental, Diagnóstico Socioambiental do Extrativismo Mineral Familiar na Caíra do Rio de Janeiro, em uma cidade da Amazônia. Não é o único estudo, tem outros tantos estudos. Ele fez uma mostrada que eu achei até não tão representativa, mas ele coloca afirmações que elas são verdadeiras. Por exemplo, a fixação dos ribeirinhos no meio rural, se apresentando como a principal geradora de renda pelo rápido retorno econômico, se destacando uma atividade preferencial por parte da população maior, o negativo, simultaneamente, contribui para o abandono escolar e ao momento do analfabetismo funcional. Como a Jússia falou, os ribeirinhos começaram a explorar o ouro em 1970 a 1980. É uma atividade minerária absolutamente possível hoje para a vida humana sem ela. Todo mundo sabe o que a gente utiliza. Os impactos mais significativos da atividade do garimpo estão relacionados aos recursos hídricos, não só em questão social, não só no ambiente hídrico, claro. Há o caráter marginal da atividade, porque hoje as cooperativas se usam dessa institucionalização, na verdade, tão somente para conseguir ou a licença de se regularizar, e a Lava Garimpeira é a licença. Não há ainda aquele caráter cooperativo como na acepção da organização da cooperativa. E, para finalizar, é o seguinte, olha. A atividade extrativista mineral se apresenta como uma atividade econômica de rápido retorno quanto comparada com outras fontes de renda mais demorada, independente de fatores climáticos, como pode ser a agricultura, transformando o extrativismo mineral familiar e uma das principais atividades econômicas nas comunidades ribeirinhas, distribuindo renda a todos os municípios ao longo da casa do Rio Madeira. Apesar de assumir que o extrativismo mineral familiar é uma atividade sazonal no caridade anual familiar, nenhum dos entrevistados pensou em abandonar ou trocar atividade devido às vantagens frente às atividades econômicas. Não existe indicativo de migração de extrativista para outras atividades geradoras de rendas regionais. Todo o contrário. A juventude ribeirinha incorpora cada vez mais cedo a atividade do garimpo como uma atividade estrutural da geração de renda familiar. Porque o cara que trabalha na balsinha, são três, eles recebem pelo menos três mil reais por mês. Naquelas condições lá, na casa do Madeira, nas comunidades ribeirinhas, onde é que vão achar outra fonte de renda? Então, não estou colocando o fato que ele vem para a mesa de decisão. Não é só a componente ambiental que vai fazer com que a gente vai ver a decisão. Mas tem que se olhar, porque a gente está dentro do contexto de governo também para tomar decisão. E como a Dilson fez a intervenção, vem a proposição proibir. está proibido, não tem que tirar três mil bolsinhas de lá. É a apimentada. A decisão de proibir, que está somente proibido. E é isso que eu estou colocando aqui. Compreendimento. Certo. Bem, Exato aí, é isso aí. Umas reuniões que nós tivemos. Quando você falou em proibição, aliás, a remoção do artigo, em nenhum momento eu me expressei dessa forma. E você falou, por exemplo, que foi um momento que me parece que inoportuno em função de todos os acontecimentos que ocorreram aí da ação do IBAMA nesse determinado local. Eu quero te dizer que bem antes disso daí, o IBAMA, com a sua equipe técnica, ele já havia discutido a revisão de alguns artigos inerentes a essa resolução. Então, não pense em você que foi assim de uma forma assolada ou pressionada que nós tomamos essa determinada decisão. Entendeu? Isso já vinha sendo discutido internamente. Outra, quando você fala em questão do princípio da precaução, eu volto a dizer o seguinte, que eu jamais me expressei aqui de subtração ou remoção desse determinado artigo, justamente pelo fato da precaução de eu não saber o que lá existe, é que nós tomamos essa decisão de solicitar a caracterização desse material para fundamentar qualquer tomada de decisão quanto a esse determinado artigo. Então, nós, IBAMA, tomamos sim a utilização do princípio da precaução, que talvez o IBAMA não tomou quando fez essa ação, com as consequências que tiveram nesse determinado local. Bom dia a todos. Vazir, Vionese do IBAMA. Eu vou tentar dar uma contribuição aqui que me deu a cabeça. Isso aí depois pode ser cada um que se pronuncia aqui dar uma ideia. Porque, quando a gente lê esse relatório, a gente tem a primeira impressão. Depois, ouvindo os colegas, a gente vai somando o conhecimento e vai dando mais subsídios para a gente decidir. Isso aí é a riqueza de uma reunião como essa. Então, ouvindo o nobre representante do IBAMA, do CREA, a gente vê os extremos. Nós temos uma situação de um problema ambiental e um problema social. Lógico que, se você proíbe essa atividade, você cria uma tensão, uma desobediência, uma revolta, como aconteceu no fato do incidente, do incêndio lá. Então, eu acho que isso aí é uma política a mais e a gente não vai resolver. É uma política de Estado que a gente pode contribuir e dar sugestões. Eu vou dar uma sugestão simples, não sei se o governo teria essa possibilidade, mas isso aí é uma situação de um problema social que pode ser resolvido para, por exemplo, não há treinamento, não há equipamento de proteção individual. É uma atividade de risco para o ambiente, para a sociedade que ele trabalha. Por que não suspender esta atividade mediante um apoio financeiro do Estado por uns seis meses, onde seria dado todo o treinamento, toda a parte de assessoramento pelos órgãos que tenham conhecimento técnico. Enquanto isso, prepara-se o ambiente para que ele retorne à sua atividade de forma melhorada. Eu sei que se implicaria, talvez, em que não tem um defeso para proibir a pesca, por exemplo, enquanto não pode pescar, tem um defeso. Eu sei que o valor pensal que uma pessoa recebe no garimpo é um pouco alto para ser coberta por um pagamento de defesa. Mas vamos ver, dá-se um traço, estimula-se uma cobertura, uma compensação financeira para essas pessoas. Afinal de contas, não são centenas de milhares. São 50 pausas, mil pausas, não sei, de repente, negociar, trabalhar com os líderes dessas comunidades e fazer esse, vamos dizer assim, não é proibir. Proibir tem a impressão que nunca mais vai acontecer. É você dizer, olha, durante seis meses, essa atividade vai estar suspensa, vai haver programa de treinamento, de esclarecimento, de organização dessa atividade e, após isso estar tudo estruturado, vai ser reiniciado de maneira melhor. Isso não depende de um órgão simples do governo, depende de uma decisão do Estado. E se essa decisão vai poder ser tomada ou não, não sei, vai depender de condições financeiras, dos corpos públicos, vai depender da vontade política e isso pode ser feito. Essa é a minha humilde sugestão de que seja feita, repetindo, uma suspensão da atividade enquanto se dá uma organização, treinamento para que essa atividade volte em formas melhores, sociais e ambientais. Nessa linha que o senhor colocou, eu queria pontuar uma situação de que a gente não está aqui querendo criar um contraponto entre uma questão ambiental e uma questão social. Muito pelo contrário, logo no início da minha fala, eu concordei as questões evidentemente sociais da atividade. Ou seja, a questão, a forma como as pessoas trabalham lá no garimpo é uma forma degradante. Ninguém escolhe trabalhar no garimpo, não é uma escolha do ribeirinho trabalhar no garimpo. Até porque, se a gente for analisar bem, o ribeirinho não vive do garimpo. O garimpo trabalha enquanto o rio está seco, que dá ali uns três a quatro meses do ano. Ou seja, uma complementação de renda que ele tem ali durante o período. Ele não vive exclusivamente daquela atividade. Então, eu acho que é o seguinte, o ponto que o Ibama está querendo colocar dentro do conselho é, ao invés de a gente pensar em legalizar essa atividade da forma como ela está e favorecer ainda mais empurrar essa população para dentro dessa atividade que é socialmente degradante, tem que se pensar alternativas para poder retirar as pessoas da atividade, para que eles não tenham como única escolha, como única alternativa, entrar para dentro do garimpo. tem que ser feita a nível de governo do Estado, mais ou menos na linha do que foi dito, políticas públicas para poder fazer com que a pessoa não entre na atividade legal. Eu acredito que essa deve ser a linha que a gente tem que começar a trabalhar, entende? E não pensar em vamos licenciar, regularizar, legalizar tudo dessa forma. Veja, a forma como as pessoas tem gente que mora em cima de um motor, mora em cima de um motor, dorme em cima de um motor funcionando o dia todo. Isso não é uma forma saluta de vida. Isso não é saluta. O governo tem que dar uma habitação digna para a pessoa, tem que dar um emprego digno para a pessoa. ela não pode ter como única alternativa o trabalho em cima de uma balsa de galimbo. Onde ele vai sofrer, ele vai ter uma expectativa de vida baixa, ele vai ter um trabalho degradante. Ou seja, o que eu estou colocando não é colocando de um lado a questão ambiental e de outro lado a questão social. Eu estou efetivamente preocupado com a questão social. Então, assim, acho que o caminho que a gente tem que tomar é o caminho de pensar em dar um emprego digno para as pessoas. dar uma alternativa de vida digna. E a balsa de garimbo, como ela funciona hoje, não é digna. Não é uma escolha eles estarem acima de uma balsa de garimbo. É uma necessidade. E eu acho que o Estado tem que fornecer opções, o Estado tem que fornecer escolha para as pessoas. Certo? Obrigado. Sou Leuci, se é Braham Adorno. eu acho que esse conselho tem feito um trabalho bastante interessante com relação à atividade. Tanto é que, ainda esse ano, o conselho reuniu ali no auditório maior, chamou as partes para ter um grande debate sobre a situação. Então, o conselho não está omisso com relação a isso. e a gente, acho que cada conselheiro aqui, representando os seus órgãos, eles analisam a situação. Nós estamos aqui para analisar não só uma parte como outras. Me recordo que, no passado, as fiscalizações do Ibama com relação a pescado, os técnicos do Ibama, os fiscais do Ibama chegavam e praticamente jogavam e reabilizavam aquele pescado ilegal, jogando óleo, jogando óleo disso no pescado, que eu vejo que também não é por aí. E, por outro lado, a questão das balsas, nós temos vários portos aí. Eu tenho balsas aí que tem uma quantidade de funcionários na balsa que pode chegar até 30, 40. E tem balsas familiares. que está lá na frente da propriedade, na frente da propriedade rural e não deixa de ser uma alternativa rápida de retorno. Como muitos falaram aqui, o menino vem, entra na atividade, esse próprio estudo aí fala um pouco sobre isso e quem já viveu ali naquela região e conhece do que se trata é uma alternativa rápida de recurso. que você pode estar, dependendo da época do ano, estar tirando entre 30 gramas por semana ou até mais, dependendo da época do ano. E aí, assim, se vai se proibir, como vai ficar? Quem vai fiscalizar? O que que o poder público está presente lá? Está. Agora não está. E como é que a gente vai fiscalizar mais de 3 mil balsas? Como vai se fazer isso? Quais vão ser os critérios? Se você passar nessas balsas e perguntar quantos cursos de educação ambiental vocês tiveram no período, o que que a cooperativa promoveu também, ou o próprio Estado promoveu, para você entender um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre poluição do meio ambiente. Então, também tem que haver um papel dessas cooperativas de também promover junto com o Estado a questão da educação ambiental. Porque ninguém está preocupado, o cara não está preocupado se o Mercúrio vai prejudicar o Mercúrio, está preocupado com o quanto ele vai tirar de ouro por semana. Mas, se você chegar aos poucos com essa educação, nem que seja mínima, essa educação ambiental e colocar também como pré-requisito para se obter as licenças, eu acho que também é um papel que o Estado tem que fazer e também as próprias cooperativas. Porque, a princípio, o que se escuta lá é que as cooperativas só querem receber as suas mensalidades. Enquanto a partida está tendo alguma coisa de favorável ao garimpeiro com relação a isso, e saber diferenciar quem é garimpeiro local e quem é o farasteiro. o farasteiro que vem de fora que não tem compromisso nenhum com o município, não paga nenhum rojo para explorar, não fica nada no município, não fica nada a não ser a parte de droga, de prostituição, a parte ruim. Então, a gente precisa também legir lá em cima disso e colocar que eles devem pagar algum tipo de imposto lá para o município ou para o Estado para poder estar explorando essa lava. Eu acho que com relação a liberar ou não, se não liberar, quem é que vai fiscalizar? Vai ter poder de fiscalização para estar impedindo essa exploração? Eu acho muito difícil. Então, a gente tem que ir atrás das alternativas. Eu concordo com o que você falou aí. É preciso que a gente tenha pelo menos o mínimo de controle possível dessas atividades e aí já vem de tanto colocar sensor para identificar as balsas através de GPS ou outras atividades que estão sendo realizadas. E o que eu quero dizer é que o conselho está trabalhando acima disso. Não é tão efetivo, mas também não é só o conselho que tem que ter. Tem um outro conselho de recursos híbridos e aí até na reunião passada tipo, se tu promover uma reunião com os dois conselhos para tratar do tempo. Eu acho salutar isso só vai fortificar mais a discussão e trazer as cooperativas para elas também se comprometerem quanto a isso. Obrigado. Eu acho que a discussão é muito boa por isso, porque a gente vai refinando. Atitude de esclarecimento. O que está em pauta aqui não é licenciado três mil balsas. É licenciado três cooperativas. E as cooperativas, pelo menos o que nos foi apresentado através de relatório e aqui tem os técnicos que estão há mais tempo trabalhando, as cooperativas que foram licenciadas anteriormente, elas têm um mínimo de treinamento para usar o gatinho, para usar o mercúrio, têm condições de vida melhor porque são dragas mais estruturadas. E, quando nós discutimos essa questão, inclusive teve uma proposta da cooperativa das balsias através do Ramon, acho que é o nome dele, de colocar GPS nas balsas para que, se uma balsa sair do polígono no qual a gente está licenciado, aqui no Ipana, uma tela de controle, a gente saber. e aí você ato contínuo já estaria passivo de autuação à cooperativa porque ela é responsável pelos seus cooperados. Então, assim, a intenção é que quando você traz para a regularidade uma determinada fatia de uma atividade, obviamente que aquilo que ficar à margem vai estar ilegal. e aí você diminui a ilegalidade, aí você tem como fiscalizar esse remanescente. Aí você tem como fiscalizar e aí entrar com todos os órgãos de ação social, fiscalização ambiental e várias outras fiscalizações, o próprio DNPM, a questão da lava e tudo mais. Nós temos também um compromisso das cooperativas da venda do ouro de forma legal no termo de ajustamento, não é isso? Também, porque hoje, hoje, do jeito que está, o ouro que está saindo de lá está servindo para alimentar as partes e o contrabando de drogas da Bolívia. Para quem não sabe, pelo menos foi o que eu... um pouquinho da inteligência que nós andamos coletando com alguns companheiros da BIM, é que hoje o nosso ouro sai para Bolívia, ele é comprado por alguns atravessadores, ele sai para Bolívia e lava o dinheiro boliviano e aí vem a droga, aquela coisa toda. Então, a nossa... a gente está tentando buscar uma solução que aumente o controle do Estado brasileiro sobre toda essa questão. e aí a gente vai apertando esse parafuso nas laterais de forma mais lenta para poder ir eliminando quem não se enquadra. Inclusive, Oxalá, buscando a melhoria da qualidade de vida de quem mora nessas balsas com o melhoramento das balsas, exigindo que a cooperativa faça os treinamentos e o Estado de treinamento, de cursos, de aproveitamento de materiais, reciclagens, de outras atividades. Enfim, nós temos que criar um marcador maior, como bem colocou, para que aquelas pessoas busquem a melhoria da sua qualidade de vida que a gente conhece. Hoje é deplorável, como tem hoje os Piaçavedros de Barcelos. É uma situação tão degradante, talvez até pior do que quem mora numa balsa de garimbo. E está lá. É centenário aquela situação da Piaçava, que também ninguém quer dar solução. A gente continua sempre empurrando para debaixo do tapete. E outras, e outras atividades. Juntinho, o juntinho todo, está aí, na beira da margem da Imana Capurú, para a gente ver, coitado. É degradante. E assim, são muitas atividades. São muitas atividades. Mas isso foi o título de esclarecimento. Então, se mais uma pedida para lá. Ah, desculpa. Obrigado. está desligado? Bom dia, meu nome é Igerbo, da WCS Brasil. Não somos conselheiros, mas achamos relevante a participação nesse ponto, nesse tema que vem sendo discutido. quando a gente olha, nesse caso, a bacia do rio Madeira, a gente pensa em termos de bacia, a maior bacia da Amazônia, tudo contumente do rio Amazonas, e vemos que esse problema, essa situação, é exclusivo nosso, daqui do estado do Amazonas. Desde as suas nascentes, lá no Peru, na Bolívia, a gente vê problemas sérios de degradação nos rios e nas florestas da bacia do Madeira por mineração ilegal. Muito graves, extremamente graves. E é tudo o rio abaixo. Essas coisas vão descendo. A gente percebe também que o rio Madeira está sofrendo um processo de transformação muito grande, provocado por ocupação, mas principalmente as iléctricas, a pessoa já está aqui ligada nisso. problemas de impulso de inundação, problemas de sedimentação, problemas de falta de nutrientes que afetam as várzeas, e o que a gente está vendo aqui no caso do Maíra, especificamente, que é um problema social provocado também por aquelas usinas lá no Madeira, que nas suas avaliações de impacto ambiental, socioambiental, não incorporaram nada daquilo que poderia acontecer rio mais rio abaixo, nem o estado de Rondônia. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais a questão da origem dessas pessoas, de onde que estão vindo, de quem são, aposto que elas estão vindo também por problemas vivos a rio acima do estado de Rondônia e da população de ribeirinhas que foram afetadas, estão falando de seringais que foram destruídos, de cacau que também foram destruídos, as pessoas estão ficando sem alternativas, e tem a própria pesca também, então foi a primeira atividade que foi afetada. Então, a gente precisa dar uma olhadinha um pouco mais do que o município de Humaitá nessa história ali, entender melhor o que está acontecendo e até poder cobrar a conta, pessoal lá de Santo Antônio em geral, em relação a isso, eu acho. Já tinha um processo anterior aqui no estado do Amazonas em relação à inundação. Chegou a inundar a parte do estado do Amazonas, houve uma discussão, não sei que fim deu, em relação a uma parte de compensação, mas eu acho que a gente precisa dar essa olhadinha um pouco mais abrangente nesse ponto. É uma preocupação, já várias pessoas colocaram aqui, não somente a questão de contaminação de rio, que é rio abaixo, então se é uma então o problema, a gente tem que olhar muito mais para baixo do que está acontecendo e outras coisas que estão vindo acima. Isso que você colocou, Adilson, é um problema trinacional, é uma questão de tudo que você colocou na parte de tráfico, mas também essa questão ambiental do que é limpo, o que acontece no Peru, na Bolívia, é extremamente grave, estabelecendo muita coisa para cá também. Em relação à alternativa, vai ter muita discussão ainda aqui, mas um ponto chave em relação à madeira é que está em processo ainda de licitação ao ZEE do madeiro, porque o madeiro não tem uma, a não ser dentro dos unidades de conservação e territórios indígenas, do resto do fechamento tem um, ainda é uma destinação coerente do ponto de vista econômico e ecológico. Então, eu acho que qualquer medida que possa ser tomada aqui para frente, considere a conclusão do ZEE e o madeira para poder tomar alguma decisão. Obrigado. O ZEE deve ser aberto à licitação dia 20 de dezembro. Eu espero que se concorrer bem, abra no dia 20 de dezembro. São oito meses para a conclusão do trabalho. Não, é porque, teoricamente, o convênio com a Copa encerra em agosto de 2018. Então, nós temos que fechar todos os projetos até agosto. Nós vamos tentar essa prorrogação, mas, por enquanto, o que nós temos é agosto de 2018. Bom dia a todos. Ronaldo Incra, bom dia a mesa, senhor presidente. Eu queria só, de forma muito rápida, acho que já tiveram paras interessantes. Primeiro que a mesa, o presidente já esclareceu o que será votado, mas, para mim, ainda não está claro totalmente aos conselheiros porque nós estamos votando aqui. Então, eu queria um esclarecimento da mesa que vários pontos foram comentados, tem falas de colegas até, pontos interessantes, mas, eu acho que não é o cerne ainda da própria votação. Eu queria que estasse claro porque é um ponto controvérsico e retirado ou não de um instrumento da norma e que a mesa esclarecesse isso e, de forma terminativa, falasse o que é que faz ou qual ponto o conselho vai votar aqui hoje. Obrigado. Para se mal, uma parte, o secretário já praticamente respondeu que era quanto a capacidade da Cádia de receber mil, dois mil, três mil balsas, mas, pelo entendimento, não vai ser licenciado a unidade balsa, mas a unidade cooperativa e ela, e ela, por sua vez, tem também o limite dessas poligonais e desses espaços, era essa minha boa preocupação. Em tese, o que a gente está tratando aqui é de uma atividade econômica, não pode desconhecer que é uma atividade lava mineral, uma atividade econômica. E o que a legislação ambiental tem que verificar é se essa atividade ela é se ela é e o tanto que ela é degradadora, potencialmente degradadora, efetivamente degradadora, para impor os limites que a legislação já define como como existem, não simplesmente proibindo, mas como atividade econômica lícita, que é como atividade econômica. Os seus impactos ambientais têm que estar sendo monitorados e têm que estar dentro de uma norma, de um regramento de licenciamento que também já é previsto. Uma outra parte do que eu ia falar aqui, o Guilhermo invejoso, o qual pior que eu tinha escrito aqui, porque era sobre a questão dos impactos do rio Madeira provocado pelas duas barragens, que é infinitamente superior aos impactos gerados por essas balsas. Não tem nem como comparar. Eu não vejo o Iberman falando ainda, pelo menos, ele aprovou. Eu não sei quais as circunstâncias, a gente sabe mais ou menos, mas os normais de impacto ambiental e a rima dessas duas barragens não fizeram como o Guilhermo já de ator nenhuma previsão de impactos ambientais após o limite geográfico lá dentro do Estado, passando do Estado de Rondônia para o Estado do Amazonas. E nós sabemos que o pulso do rio foi alterado, as enchentes e as invasões foram alteradas, onde era Várzea deixou de existir, seringais inteiros estão dizimados, a parte de produção de cacau, o dano, nós estamos entrando aí com uma ação individual, com 2.500 ações agora de cobrança por danos econômicos, danos efetivamente já realizados, danos reais, já que não houve previsão de compensação, de mitigação, nenhuma, zero, houve, a gente tem que reconhecer que o Estado também foi omisso nessa questão, porque o Estado tinha que ter se manifestado, não se manifestou, e eu também não acho que seja tarde, está aí ainda para reivindicar, reentender o que é de direito desses impactos que são causados ao longo da calha, não é? Então, nós estamos ajuizando, ajuizadeu não, não é, você é advogado, mas nós estamos participando de uma, de uma, de fornecer subsídios para que os pescadores daquela maneira que foram, olha, a pesca foi dizimada para os pagos, é uma atividade econômica que foi exterminada, e bem, os caras não estão mais cascando nada, não fizeram a escada lá, nas barragens, mas não ensinaram o peixe a passar pelas escadas, para fazer o arisó, para fazer a sua reprodução ideológica, que todos os faziam. A dragagem do rio Madeira, que era feita a piscitação a cada cinco anos no Pino Delite, agora é anual, agora é anual, e agora nós estamos sabendo que está vindo aí, com quase uma certeza absoluta de que o Madeira será privatizado, agora, é isso aí. Nós temos que discutir essas questões, as atividades econômicas que foram exibadas, que empurraram muito dessas pessoas, como o Leandro falou, para essa atividade, e que para mim é uma atividade econômica que tem que ser regulamentada, tem que ser monitorada como qualquer outra, legalizada como qualquer outra. Atividade econômica, maior proibir, o que você tem que ver, tem que observar, tem que analisar, tem que estudar, são os impactos que serão potencialmente que possam causar. Agora, está muito longe, mas muito longe mesmo de chegar pertinho do que essas duas barragens causaram a calha do Madeira. Antes de o Fábio falar, tive um esclarecimento de duas coisas. O Fassimar perguntou sobre a questão da área licenciada. A área autorgada pelo DNPM, ela vai de uma idade até Novo-Nicuanã, ou seja, 700 e poucos quilômetros de rio. 1174, o Fábio me corrigiu agora, quilômetros de rio, ou seja, o Madeira quase todo, autorgado, para três operativos. Para três operativos. Respondendo o que o nosso amigo, desculpa, agradeço o nome, o conselheiro Lado, do Inca, Anau, respondendo a sua pergunta, o que nós trouxemos para deliberar aqui é tão somente uma coisa, a renovação da licença com o termo de ajustamento de conduta relacionado ao item 11, que foi o item da condicionante que eles não conseguiram cumprir por falta de capacidade técnica. seria, se o conselho deliberar pela renovação da licença, nós vamos renovar a licença condicionada ao termo de ajustamento de conduta, por não ter cumprido aquele item lá. Ou seja, na sequência, o Fábio vai explicar termo de ajustamento de conduta e renovação da licença. Certo? Fábio? Questão de obra. Deputado, eu fiz uma propositura no começo que se formasse um grupo de trabalho para discutir a resolução. Só esclarecimento, até respondendo você e o Ronaldo, eu acredito que quando eu fiz a leitura da ata do Sinavitian, chego. Na verdade, foi deliberado numa reunião extraordinária a composição do grupo de trabalho e foi reunido no dia 26 de setembro. Esse grupo de trabalho tinha a finalidade justamente de reformular ou dar uma sugestão para essa plenária para reformular o artigo 11 da resolução 14 que alterou a 11 de 2012. Esse foi o fim do grupo de trabalho que veio levar esse relato que se encontra aqui para a plenária para ver a deliberação se vai reformular o artigo 11 ou não. Pois é, a sugestão que eu coloquei é que se formasse o grupo de trabalho justamente que vocês colocaram se vão reformular ou não, não é isso? Não, eu falei isso. Justamente, mas o trabalho que foi determinado ao grupo de trabalho está sendo exposto aqui na plenária para que os conselheiros assim deriverem. Sim, o que eu estou sugerindo é que em cima do artigo 11 que ele tem uma uma condicionante do artigo 11 que eles não estão conseguindo cumprir. A sugestão que eu dou que eu estou sugerindo aqui é que o formular do grupo de trabalho vai discutir qual a solução que nós vamos ter para o artigo 11 que é essa condicionante. Se vamos continuar com ela ou qual a sugestão que o grupo de trabalho vai apresentar para essa condicionante? na verdade em termos de ajustamento de conduta deixa eu esclarecer aqui eu 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 você teria como colocar você teria como colocar o artigo 11 foi passado para deixa eu só esclarecer que essa resolução as duas a 11 de 2012 e a 14 ela foi sancionada por esse conselho passou por esse conselho ninguém está aqui criando algo que não passou por esse conselho inclusive com todo o respeito ao colega membro do IBAMA o IBAMA fez parte da votação dessas duas resoluções então eu até voltando eu acho que dizer algumas concepções de precariedade sustentabilidade que nenhum garimpeiro quer estar lá esses estudos o IBAMA não nos participou nem quis fazer parte do grupo de trabalho seria humanamente assim impossível nós temos esses elementos mas também está sendo discutido pela gerência pertinente que já fez um trabalho a Maria do Carmo infelizmente não pode estar aqui presente nessa reunião mas a Maria do Carmo esteve nos locais conversou com os garimpeiros e eu estou até surpreso por essa informação porque se você tem essa informação prova dela nos traga para a gente e não tira a nossa concepção associação até que já foi colocada aqui pelo secretário com bastante propriedade associação ao tráfico isso não cabe a nós ambiental isso cabe a polícia federal aos órgãos de controle de repressão fazer esse controle quanto outros crimes redundam derivam praticamente dessa atividade eu vejo que tudo que está sendo discutido não é caso novo isso já foi votado nesse conselho como o próprio membro do SEBRAE colocou aqui como outras foi trazido por esse conselho um seminário sobre o garimpo com a participação das cooperativas claro respeitando todo o pensamento mas o que não foi colocado agora você está colocando o artigo 11 para a gente ter uma concepção isso é uma exigência da resolução que está foi alterada a 11 é a da 14 o artigo 11 que define vocês querem que leiam o artigo 11 o parágrafo único do artigo 12 da resolução 11 de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação o parágrafo único o resíduo do material concentrado após azogado amalgado amalgamado tecnicamente registrado com a formação da mistura ouro-mercúrio deve ser acondicionado em um recipiente específico hermeticamente fechado hermeticamente fechado o material deverá ser transportado e depositado em um local apropriado conforme plano de gerenciamento de resíduo constante do plano de controle ambiental seria o PCA previamente autorizado pelo IPAAM cada unidade de extração deverá manter o cartão de controle da entrega do resíduo do qual constarão a data da entrega e o volume dos resíduos bem como o recibo do responsável pelo depósito essa exigência da resolução todas as cooperativas até hoje não cumpriram nas suas restrições condicionantes do verso da licença e a COGAM só reavivando a questão da propositura entrou com uma demanda pedindo a reformulação desse artigo 11 foi quando na última reunião extraordinária o grupo de trabalho foi formado pelos partícipes aqui vou relembrar IPAAM FIEAM UEA CAAMA só GTA então essa foi a concepção do grupo de trabalho e está sendo mostrado naquela ata que foi deliberada pelo grupo e que está sendo colocada aqui na plenária olha só gente esse foi o ponto que eles não conseguiram cumprir até porque a grande pergunta deles para nós é entregar onde para quem quem vai cuidar nós não dissemos esse foi o questionamento deles durante a semana que nós fizemos o debate lá né então a nossa proposta de mudança é aqui é isso aqui porque teoricamente o termo de ajustamento de conduta e a própria renovação da licença ele é um ato discricionário do próprio IPAAM do secretário né a nossa propositura é para que a gente mude o artigo 11 aqui faça essa alteração para que a gente aí sim possa cobrar deles porque hoje nós estamos dizendo que eles devem entregar esse material medicamente fechado mas ninguém diz aonde como de que forma quem é o recibo e quem vai cuidar desse material porque teoricamente se esse material tem algum tipo de contaminante e nós vamos depositar ele em algum lugar nós vamos jogar ele no aterro nós vamos botar ele em bem nós vamos botar ele aonde quem vai cuidar né é 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 que ficou uma coisa muito largada muito solta então a nossa proposta aqui é tentar dar uma redação nova para esse artigo para que a gente possa buscar o aumento desse controle porque a partir daí aí um ato até discricionário que é o secretário o presidente pode fazer o seu termo de ajustamento e fazer a renovação da licença né porque eu deixei-nos claro que eles não cumpriram da licença anterior foi só isso aqui e eles estão alegando e vejo eu como fazendo o papel do advogado do diabo né e nós não dissemos de que forma mas está na plenária por favor é é é é é é é é olha só gente uma questão de ordem o Fábio vai ler novamente a proposta do grupo de trabalho senhor senhor por favor senão nós vamos aqui olha são 11 horas a gente ainda nem passou para outros processos é nós vamos fazer aqui o seguinte o Fábio vai ler novamente a proposta do grupo de trabalho foi foi lida no início da reunião né pra vocês todos de forma de entenderem o que foi escrito o presidente eu queria uma questão de ordem eu acho que vai ajudar o senhor tinha acabado de me falar o que a gente ia votar agora me aparece uma segunda questão que é importante acho que isso é importante votar e discutir o que o grupo de trabalho já apresentou como proposta mas acho que isso é uma outra coisa nós vamos discutir isso hoje aqui o texto é o artigo 11 tá na falta não, eu entendi mas isso é uma segunda votação de duas matérias conexas então peço um novo esclarecimento nós vamos discutir aqui hoje esse texto e também a aprovação da licença se for isso eu sugiro um apartamento dessa questão não, eu peço desculpa tá vendo o termo expressado direito tá nós estamos discutindo aqui na realidade o seguinte a prerrogativa pra que o secretário que o presidente do IPAM e da equipe técnica faça o termo de ajustamento de convite e a revalvação da licença tá entendendo depende de a gente discutir o artigo 11 essa reformulação do artigo 11 é isso que está em pauta porque a licença e o termo de ajustamento são atos contínuos depois disso aqui que é o ato discricionário do IPAM e da sua equipe do presidente agora ficou claro primeiro isso depois de votar se ele já aprova nossa questão aqui é voltar o que o grupo do trabalho feito o grupo de trabalho está propondo em relação ao artigo 11 de forma bem resumida ok? eu acho que o Marcelo queria a palavra você vai franquear a palavra depois o Marcelo mas teria que colocar outra proposta antes né? tá funcionando só para esclarecer que algumas pessoas alguns membros chegaram depois da lida foi colocado volto a repetir na última reunião extraordinária foi constituído um grupo de trabalho para reformular o artigo 11 dar uma outra roupagem a roupagem que foi dada é justamente essa ata aonde modifica para um laudo né? de caracterização resumindo estou resumindo que vai ser feito pela COGAM que foi a propositura e pelas cooperativas que vão ser licenciadas elas todas vão arcar com esse custo tanto do laudo de caracterização desse resíduo desse rejeito quanto da contraprova para que seja embutida é a substituição do artigo 11 dessa proposta para que a gente tenha essa concepção que o Sérgio depois defendeu tecnicamente e cientificamente que nós não temos essa base e colocar também pelo estudo que o Estroço colocou aqui então para que a gente possa reformular o artigo 11 primeiro nós estamos levando a bairra aqui da plenária o que foi discutido no grupo de trabalho e o que foi deliberado para essa plenária para que a gente possa votar e assim modifique o artigo 11 ou retire ele e coloque isso como condicionante tanto na elaboração do termo e justamente de conduto quanto para a licença Marcelo Marcelo Garcia serviu eu já fiz alguns estudos sobre madeira e a quantidade de mercúrio que ainda existe lá antes mesmo do barrigo retornar é altíssima e segundo o relato dos palestros calimpeiros eles colocam um tanto de mercúrio para fazer o amálgamo e quando eles pegam já o quazouque o amálgamo amado eles tiram mais mercúrio do que colocaram ou seja na verdade o galimpe poderia até ser uma maneira de retirar o mercúrio que está lá desde que fosse controlado esse resíduo então acho importante controlar esse resíduo e tenho certeza que o brilhante lá dos galimpeiros vai ter mais mercúrio retirado do que o que foi colocado a questão de contaminação dos peixes é clara isso já tem trabalhos com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde o final dos anos 80 e seria interessante saber como é que está a situação agora então acho que seria uma oportunidade do galimpe apresentar o serviço até de limpar o mercúrio que está no rio desde que tenha um controle de quando está entrando e quando está saindo só da questão ambiental que é o que mais interessa para mim como conselheiro representando os biólogos da região norte então é basicamente isso nós temos que ver como vai ser feito esse gerenciamento de resíduos e que seja cobrado as cooperativas efetivamente demonstrem quanto o mercúrio está sendo colocado e quanto está sendo retirado o principal problema é esse querendo ou não o principal problema é esse a questão de se ele está próximo na unidade de conservação está descumprindo a lei está descumprindo a licença vai sofrer as sanções devidas quem quer que aplique de acordo com a ocasião local se aplicou colocou fogo é o que foi necessário o que também não justifica a reação que houve por outro lado então o que a gente tem que focar é isso essa questão ambiental lá em cima disso quanto está entrando o mercúrio quanto está saindo para onde está indo simplesmente isso vamos dar a relação vamos medindo isso daí acho que isso é o mais importante de tudo uma questão de ordem o Fábio vai ler o que o grupo de trabalho redigiu e depois a gente parte para finalizar porque senão a gente não sai dessa discussão ok Fábio por favor ato do grupo de trabalho de reanálise sobre o disposto na resolução da Lava Galimpeira resolução 11 de 2012 alterada pela resolução 14 de 2012 Semana em 26 de setembro de 2017 às 14h30 na sala de reunião reuniu-se reuniu-se no grupo de trabalho formulado no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas sendo composto por mim diretor jurídico do PAN René Verda representante da FEAM doutora Glória Mello representante da OEA Maria do Carmo Santos analista ambiental do PAN Mauro Jans representante da CARAMA para analisar e discutir os pedidos formulados no documento apresentado pela cooperativa dos garimpeiros do Amazonas que requereu 1. A abertura do processo administrativo para apuração dos fatos narrados no documento 2. A imediata suspensão da aplicação da exigência estabelecida pelo parágrafo único do artigo 12 da resolução Semana número na verdade é parágrafo único do artigo 11 desculpe da resolução Semana número 11 de 9 de maio de 2012 3. determinação da publicação das renovações das licenças de operação da COGAM em virtude do suposto do extrapolamento dos prazos legais sobre o primeiro item o grupo de trabalho entendeu não ser de alçada do Semana a providência solicitada quanto ao item 2 após os devidos esclarecimentos feitos pela geóloga analista ambiental do IPAM Maria do Carmo Santos sobre os métodos utilizados no processo da lava garimpeira e após a leitura da legislação pertinente ao tema inclusive a citada no próprio documento da COGAM verificou-se a necessidade de solicitação de análise química do material com amostras coletadas na presença do técnico do IPAM devidamente habilitado e enviadas ao laboratório credenciado às expensas da COGAM devendo ainda ser solicitada a contraprova pelo IPAM para confirmação dos resultados obtidos que também correrá às custas da cooperativa quanto ao item 3 referente à questão do requerimento da publicação das renovações das licenças de operação da COGAM pelo suposto extrapolamento dos prazos legais foi esclarecido pelo IPAM que as renovações das licenças em comendo foram indeferidas em virtude do não atendimento às condicionantes e ou restrição dos referidos de licenciamento já tendo tal situação sido adevidamente cientificada a cooperativa através do documento próprio pelo órgão que é a notificação ademais o grupo de trabalho observou que não houve o cumprimento do artigo 16 da resolução 14 de 2012 do SEMAAM e nem mesmo a revisão estipulada no artigo 14 do referido instrumento após as considerações elaboradas pelo grupo de trabalho encaminhe-se ao SEMAAM para aprovação nada mais havendo a ser tratado eu, Glaucia Tavares lavei a presente ata que incorpora a lista da presença assinada a Nex essa foi a ata realizada no dia 16 de setembro vamos lá gente nós vamos abrir cinco minutos mais para a gente conversar e depois a gente vai para a votação cinco minutos Fernanda e Dezan eu ainda eu não consegui ver na ata uma proposta do novo artigo e como seria a entrega desse material então eu ainda não entendo qual é a ligação do artigo 11 não está brincado com a proposta aqui na ata a proposta do grupo de trabalho é que se faça a coleta desse material na presença de um técnico do IPAAM que ela seja encaminhada para um laboratório credenciado que seja feita uma contraprova tudo isso vai ser custeado pela própria E assim que o conselho hoje deliberar acatando ou não mas esse pleito nós iremos nos reunir provavelmente no próximo dia útil na terça-feira para começar a redigir esse artigo então a proposta hoje de votação é apenas quanto a retirada desse material para fazer as análises é somente isso a gente vai fazer as análises da contraprova vai fazer uma nova redação desse artigo e provavelmente na próxima reunião a gente já deve ter tanto o resultado das análises quanto a nova redação proposta é isso certo secretário? certo até para poder saber que fim a gente vai dar a legislação a gente vai dar esse resíduo mais dois minutos só gente assim como como foi colocado eu também não vejo uma proposta alternativa para o artigo 11 como é que vai ficar o que vai ser o que vai ser feito com o mercúrio qual é a alternativa de armazenamento do mercúrio existe uma alternativa de armazenamento do mercúrio qual é a forma de transporte como é que vai ser avaliado o balanço de massa do mercúrio quanto que entrou quanto que saiu ou seja qual é a proposta concreta porque tirar um artigo de uma resolução para colocar uma ata desse jeito não faz sentido como é essa proposta deixa eu dizer uma coisa para você a questão dos resíduos que saem do mercúrio já foi discutida e apresentada aqui para os próprios galipeiros o índice do que entra hoje de cada 100 gramas de mercúrio que entra no cadinho sai 96 e 4 ficam no sistema tem estudos mais do que comprovados a única questionamento que mostra aqui é um só é que o artigo 11 ele não diz nada de nada ele não diz o que fazer com esse rejeito entregar a arte para quem e quem cuida desse rejeito esse é o questionamento aqui esse é o questionamento então aqui nós só temos hoje uma situação não precisamos pegar fazer as pesquisas que o Sérgio se reviriu no início para saber primeiro esse rejeito tem algum tipo de contaminante que tipo qual a melhor forma de transportar e qual a melhor forma de dar destinação para que esse rejeito não seja jogado a eixo se ele tiver algum contaminante e cause problema em outro lugar essa é a questão hoje nós estamos discutindo isso aqui e parece que a gente está dando volta volta e ninguém consegue entender nossa preocupação vai pegar o artigo 11 e destrichar ele porque do jeito que ele está aí hoje ele não serve nem para o conselho nem para o IPAM nem para a SEMA nem para os doliperos e muito menos para o meio ambiente não tem condições de votar para retirar o artigo 11 e colocar isso agora tem que se apresentar uma proposta concreta eu acredito que tem que ser colocada ali uma proposta do GT houve apenas uma reunião do GT não houve mais reuniões do GT então acho que o GT tem que se debruçar sobre o artigo 11 e destrinchar mais apresentar maiores alternativas não tem como ele substituir o artigo 11 do decreto da resolução o que o Fábio acabou de ver é é a ata de reunião do GT tem a proposta tem a proposta discute novamente você lheia se você achar que não se não não vota se abstenha faça alguma coisa mas vamos caminhar pelo amor de Deus antes de votar antes de votar tem que ter uma proposta concreta não tem como votar em cima de uma ata desse jeito não tem como eu sugiro que o GT faça novas reuniões gente vamos aparecer em alguma votação para quem porque a gente precisa tomar uma decisão nós precisamos tomar uma decisão definitiva porque não dá para a gente ficar dando essa solução de continuidade então os que são a favor do que foi lido na ata e sejam adotadas essas providências por favor se manifestem levantando o cartão os que não forem permaneçam parados por favor vamos lá faça a contagem nós somos 25 conselheiros 15 por enquanto por favor vamos para o voto lá favor abstenções abstenções quatro abstenções votos contra um ok sim pode ser é só por favor e poste a por favor vamos então os processos lá ser por favor Não, não, não. Não, não, não. É que vai fomentar a segunda reunião da discussão, visando a mudança. Marcelo, está com você. Bom dia a todos. Trata-se de um pedido de vistas, de um processo de auto-infração contra a eletrobras na Amazônia de Segredores da Vinícius. O auto-infração foi lavrado no dia 15 de março de 2011, no valor de R$ 17.781. E teve o relato inicial feito pela ADS. E eu, em nome do Conselho de Biologia, solicitei vistas do parecer, porque havia recomendado, só para recordar aqui, o provimento do recurso solicitado pela administradora de energia e declarando a prescrição dos autos pelo prazo intercorrido e por cinco questões que a defesa levantou sobre a questão da prescrição, sobre a questão do áudio de lavrado, porque porém a empresa está sem licença, sendo que solicitou no prazo e outras questões também. Então, para ver meu voto, a multa foi no valor de R$ 17.781,00, a multa máxima prevista no artigo 42, do inciso 3 do decreto atual 10.028, de 1987, por dar prosseguimento ao funcionamento da ponte de poluição, depois de vencida a liota. É a multa simples. A empresa geradora de energia no município de Parintins foi atuada em 17 de maio de 2011 e apresentou defesa tempestivamente em 6 de junho de 2011. Considerou ilegal a atuação por não haver enquadramento legal, considerou legal e é ilegal o cálculo da multa, considerou omissa a administração pública e por fim solicitou a celebração em termos de ajustamento de conduta. Em 29 de junho de 2011, foram propostas cláusulas para o TACA. Em 19 de abril de 2012, a empresa foi oficiada para assinar o TACA. Em 10 de setembro de 2015, foi publicada a manutenção da alta infração, pois a empresa não se manifestou sobre a questão do termo de ajustamento de conduta. Em 19 de outubro de 2015, a autora apresentou o recurso tempestivamente, quando considerou ilegal a atuação por não haver enquadramento legal, considerou a ausência de motivação de decisão e manteve o óbito de infração por parte do setor jurídico e o IPAM. O IPAM manteve o óbito de infração e a decisão publicada no dia 13 de março de 2013, autuada por consciência da decisão 26 de abril de 2013, e enxergou com recurso solicitando o termo de ajustamento de conduta ambiental ao CEMA e recebeu o processo em 6 de março de 2016. Voto do relator. Acordo parcialmente o recurso atuado, considerando a falha do enquadramento legal, por não haver infração no campo 9 não contava com o enquadramento legal, e também pela ausência da justificativa da dosimetria da pena. Portanto, voto pela anulação do óbito de infração 043.14.2011 do chefe, considerando, porém, um vício sanável com a lavratura do novo óbito de infração, desde que os requisitos preconizados no artigo 21 do Decreto Federal nº 65.14.2008, ao qual diz que prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática das infrações contra o meio ambiente, contata da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que essa tiver cessado. Ou seja, no caso de tela, seja contado 5 anos a partir da data da obtenção da licença. Bem como também, se na nova lavratura do novo óbito esteja possível, também seja justificada a dosimetria da pena. Então, esse é o meu parecer, para que, caso possível, seja lavrado novo óbito, com enquadramento legal e dosimetria, visto que, autuada, solicitou o licenciamento 15 dias antes do vencimento da licença, quando o prazo era de 60, foi antes, mas foi o prazo inferior ao permitido, que eram de 60 dias, solicitou com 15, é humanamente impossível, com que esse planejou uma ação. Isso não justifica ela continuar operando. E tem que saber se a licença não foi dada, porque ela não tinha condições de ser dada na mesma situação que ocorreu aqui. Simplesmente, por você entrar no prazo de renovação dentro do prazo, não garanta que a licença vá sair, se você não cumprir as condicionantes. E aqui, pode ser que seja o caso. A licença não saiu por esse tempo todo, por não ter condições de ser licenciada. E como é uma geradora de energia, eu entendo que a autoridade ambiental não pode ir lá e pagar uma geradora de energia, porque vai causar um dano muito maior à população, porque vai ficar sem energia e vai causar um impacto maior. Então, isso deve ser julgado nessas questões. Então, implementa ao IPAM. Isso, no caso, a empresa tenha obtido a licença até cinco anos, a pena ainda não prescreveu. Caso ela tenha obtido a licença daqui, além de cinco anos, aí estaria prescrito o álcool em tela. Só para cumprimentar, eu estou com esse processo há muito tempo, e só hoje eu consegui relatar. Depois de várias reuniões, está pronto desde junho. Bom, Ronaldo Winkra. Senhor presidente, bom, Marcelo, parabéns pelo seu trabalho. A gente sabe que fazer uma relatoria dessa depende muito do tempo. Eu, como coordenador da comissão jurídica, o senhor não sabe disso, mas... Eu estou presente em reunião, uma reunião gravada, inclusive, na internet, tem coisa que eu não posso passar, deixar passar. Não só por isso, né? Eu não posso ver esse conselhamento. Primeiro, eu queria pedir contagem de coro. Segundo, o relator original do processo me parece que não está... Certo, Marcelo? O procedimento, posso estar errado, mas o pedido de vista, com todo respeito ao seu trabalho, ele não gera a relatoria do que impede a vista. A relatoria do relator original. Mas ele pode apresentar o outro vídeo? Tudo bem, mas ele apresentou basicamente a relatoria. Ele está valendo o meu voto? Não, tudo bem. É uma sugestão. Então, assim, acho que é um procedimento que a gente tem há anos tentado sobre essa situação. Melhorar aqui. Inclusive, isso demanda tempo, demanda uma série de coisas. Então, a minha sugestão é que... A gente já tem falado isso várias vezes. Quem pede vista, apesar, não obstante, o direito de falar eu quero relatar meu voto, mas o procedimento não é esse. O procedimento é o relator ouvir e relatar o voto dele. Se o... Quem pediu vistas, falar, não, eu também quero relatar a mesa discricionariamente, falar, olha, vou liberar, não vou liberar. Essa é a minha primeira sugestão. E manter a contagem de coro. A contagem de coro está aberta e, segundo a Glauça, nós temos coro ainda suficiente. Em que pese ao regimento, a nossa decisão é... Tem que ser, eu acho que, agilizada sob pena de um processo para escrever. E você deixar o possível infrator sem a penalidade que cabe e, incluindo, jogar o trabalho da fiscalização fora. mas fica a conta da plenária. É bem verdade que o relator original não está presente, mas, como a gente bem colocou, a gente pode decidir a equipe julgar o alto de uma vez por todas ou postergar para uma próxima reunião, mesmo correndo o risco dessa prestação. Qual o prazo, Marcelo? Não tem como saber, porque depende de quando a empresa obteve a licença. Não, mas isso não está nos autos, porque esse aqui é o processo com autos, não foi relatado. Porque eu observei isso aqui face às características, peculiaridades desse processo. Não é porque ele solicitou licença que, teoricamente, ele teria direito à licença. Então, tem que saber quando ele obteve a licença. em 2011. Mas, o que pode ter prescrito o alto para a ação, esse alto, mas não o dano. Presidente, vamos fazer o caminhamento em qual alternativo. Eu encaminho a mesa que esse processo seja, claro, para a votação da plenária, se assim entender, o alto caminhar da coordenação jurídica para ele se realizar. Tem problemas nesse processo. Tem problemas de prescrição que não foi analisado. o relator não está aqui para dizer qual foi seu voto, que eu discordo. Eu analisei. meu voto não seria esse alto de infração. Esse alto foi cancelado, o processo foi cancelado, que retorne para o IPAM, faça dirigências para quando processar o dano. Se o dano não cessou em mais de cinco anos, vai ser prescrito. Se não cessou, vai ser lavrado no voto. Esse foi o meu voto. O meu voto foi claro, foi pelo cancelamento desse alto. Caso o dano persista em cinco anos, o do fato até hoje tem que ser lavrado no voto em qualquer enquadramento legal, foi simplesmente isso. presidente, eu mantenho a minha... O Marcelo está correntíssimo, mas acho que há dúvidas no processo. O relator não está aqui para dizer qual é o seu voto. Vamos decidir, então, pela... Vamos aguardar o 15 de dezembro a nossa próxima reunião para que o relator apresente o processo. A Assembleia é sempre soberana. Se vocês acharem que vocês querem ir em casa ou não, a gente faz a votação agora. Tem duas propostas. Então, vamos fazer duas votações. A votação da proposta. vamos votar em pauta no seguinte, se a gente julga o processo agora ou não. Ok? Vamos lá. Quem for a favor do julgamento do processo agora, o Augusto vai em vez. Quem é contra, por favor. Isso. Abstenções? Ok. Então, na próxima sessão, de 15 de dezembro. Próximo processo. Vamos. bem. não tivemos aqui uma triste notícia de que acabaram de sair dois conselheiros e nós não temos mais formas é uma realmente triste a gente está aqui com uma pauta para cumprir e não conseguir cumprir vamos deixar todos na sequência para a reunião de 15 dezembro deixa eu dar uma notícia para os senhores nós fizemos uma proposta ao governo, ao governador o secretário já encaminhou tinha que criar jetões para os conselheiros por sessão para ver se a gente consegue acabar esse alto índice de evasão de não comparecimento e de evasão do conselho a gente espera que no ano que vem a gente acabe com esses problemas de ausência de conselheiro sinceramente porque ficaram todos aqui alguém não quer falar por favor veja bem está sendo recorrente a gente deixar de apreciar esses autos de fração porque todos os assuntos primeiro e depois a última coisa e a apreciação acho que nós temos que inverter inclusive por causa dessa questão de prescrição como primeiro item de pauta depois das informações gerais a análise exaltos acatado pode ter certeza que na próxima reunião será assim primeiro os processos depois os pontos de pauta bom dia a todos conselheiros nós estamos verificando que essa ocorrência dos processos seria prorrogada por um ano eu acho assim que não devemos ter um dia secretário já foi dada essa sugestão tirar um dia exclusivo para nós fazermos avançar nessa questão de processo é uma sugestão que eu como sociedade civil a gente está vendo as prescrições e por exemplo tem outras outras eu quero dizer assim por exemplo esse problema da lava já tivemos uma discussão anterior voltando novamente e eu acho assim que nós precisamos avançar nos processos ter um dia ou então só um dia só exclusivamente uma extraordinária para avançar nos processos na minha sugestão certo e quanto a referência ao processo da lava galipedo que eu vejo assim que nós precisamos fazer uma sugestão minha um GT intersetorial para que seja como foi feito da de queimadas um trabalho um estudo que isso já tem dentro da própria resolução um trabalho com todos os órgãos afins para poder a gente ter esse monitoramento e esse acompanhamento tá obrigada eu acho que também deveria ter algum controlador de tempo né tempo das falas e corte o microfone e cessou porque senão não vai avançar não avança todo mundo quer falar todo mundo tem o direito de falar mas se a gente não controlar o tempo dentro de uma reunião e outra coisa tem que ter horário para começar e para terminar tendo o coro é lógico respeitando a situação do coro mas o horário para terminar tem um limite acabou terminou não dá mais vamos concluir todo mundo de acordo para terminar quando eu estou da reunião todo mundo de acordo para continuar mais 15 minutos mais 30 minutos de acordo a gente continua mas o que o Mavino colocou era o que eu ia colocar a gente vem para cá tem esses processos analisa o Marcelo acabou de falar e está com o processo desde não sei quando eu estou com aqui um tetol então a gente precisa priorizar esses processos porque até é uma responsabilidade que a gente tem com essas pessoas aqui com essas empresas né e com o meio ambiente também então primeiro os processos e depois a gente coloca alguma coisa em pauta se houver tempo e tem que ter tem que ter um controlador de tempo ou estourou seu tempo terminou porque senão não termina um assunto que é de relevância como disse da lábora garimbeira dá muita discussão se for colocar algum assunto não se coloca um assunto polêmico demais um assunto que dê para resolver e por tempo né já está por ler mesmo Oi gente olha só as propostas estão copiadas nós vamos adotar e eu também peço desculpa porque como estranhante a gente quis dar vazão para todo mundo discutir à vontade mas na próxima a gente vai usar um pouco mais das questões de ordem um pouco mais da 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 discricionalidade da presidência para regulamentar a questão de de tempo de fala e de encaminhamentos ok secretário Janete aí na banca o comprometimento aqui são de todas e na pauta avançado aqui até as 12 horas nós teremos ainda 35 minutos para relatar os processos então servadira porque não há um comprometimento com o conselho Janete aí na banca secretário eu gostaria de sugerir a pauta para a próxima reunião apesar que agora já não tem mais escolas seria na próxima reunião nossa secretária sugestão de pauta só processos e aproveitar que estamos próximo do Natal é a confraternização né tendo em vista que acho que todos os conselheiros aproveitaram cada um trariam uma coisa nós faremos uma confraternização enquanto da área eu vou deixar que a Glória organiza essa confraternização a Glória você vai pegar e vai cruzar eu agradeço a todos pela presença faço desculpa por algum algum tropeço vamos corrigir na próxima obrigada